Muito mudou naquela terra, ainda a colônia de Portugal, com a chegada de Dom João VI e sua corte. O território do Brasil se abriu de múltiplas formas, inclusive com a criação de uma imprensa oficial e a possibilidade da circulação de livros de forma não clandestina. Pois é sobre este mercado e os personagens de então que a obra Livreiros do Novo Mundo, de Brianson ao Rio de Janeiro, se debruça. Escrito em linguagem simples e direta, Jean-Jacques Bompard, descendente direto de um desses homens dos livros do Novo Mundo, procura examinar, com inteligência e exatidão, os diversos caminhos e a trajetória percorridos por esses pioneiros, dos gelados Alpes franceses à fervilhante Rio de Janeiro do século XIX. Já disponível no site da Editora Unesp e nas principais livrarias.